Bom pessoal, pra você que tem H e quer fazer uma limpeza automática, ela não tem um botão separado só pra limpeza, como outras máquinas, mas é bem simples. Esses dois botões aqui, você vai apertar o botão do lado direito, uma vez. Vem aqui, eu vou apertar do lado direito, a minha mão onde está. Apertei, você vem nesse último botão aqui e ele vai fazer uma lavagem. Olha só a lavagem. Pra você que não sabe o que é lavagem, isso aqui, essa lavagem automática, vai cair água aqui e vai fazer a limpeza pra você dos produtos. Olha só, só joga a água e o mixador vem aqui. Olha só, ele vai continuar a outra lavagem também que é com a água quente, mas basicamente fica mais fácil, você faz a limpeza aqui e faz esse procedimento, que aí você tem uma limpeza mais garantida do mixador, ok? Obrigado.